O momento em que a casca da laranja está sendo retirada, é a morte ou é a vida? Se o futuro da laranja é ser bagaço, seria o futuro feito do nada? Após o uso único do que encobre sua casca, fica a laranja partida ou esculpida no ar? Seria sua casca um escalpo num momento de dor, desonra? Ou seria a laranja um simples objeto em sua última morada, que é o caos da louça suja? Ai de mim, ai de mim, ai me tem que começar com um gemido grego esse programa, provocações outra vez, dez anos deste programa, que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Está aqui hoje um fotógrafo, um jovem fotógrafo. Primeiro prêmio de fotografia da 8ª Bienal Internacional de Arte de Roma, neste ano de 2010, nada mais justo para um fotógrafo que aprendeu o ofício na Europa e nos Estados Unidos, quando ele trabalhava como modelo para fotógrafos de moda. Em outras palavras, deu um salto da frente para atrás da câmera. Antes, como modelo, ele já era considerado pelo mundo fashion a sensação das passarelas. Nos anos 90, chegou a aparecer no Morumbi Fashion mais vezes que todas as mulheres modelo. E ele vem aqui para falar desses dois momentos, ou outros momentos que não sabemos da sua carreira profissional. Ele é Ivan Alexandre. Ivan Alexandre, quando é que você se sente mais poderoso? Ao mirar uma câmera fotográfica ou sob a mira dela? Primeiro, parabéns pelos dez anos do programa. Não é programa da Eve, não precisa dar parabéns. Os dois momentos são interessantes. Eu não diria poderoso, mas o poder da escolha, como modelo, de escolher a sua pose, de interpretar o personagem, é uma sensação boa. Agora, como fotógrafo, viver a minha própria loucura ali é uma sensação de poder. 1997, top paulista vira darling internacional. O que foi isso? Ser darling internacional. O que quer dizer? Isso foi uma coisa confusa, porque isso retrata a época que eu era modelo e estava já morando na Europa há um ano e meio, recebendo vários nãos na cara, a porta se fechando. Você é muito alto, muito magro, você é muito isso, muito aquilo. E esse mercado da moda, ele é muito rápido. Um ano na moda dura seis meses. Seis meses na moda, acabou o ano, começa tudo do zero e tudo de novo. E de uma hora para a outra, eu estava fazendo todos os trabalhos. Isso é o darling internacional. O que isso mais te rendeu? Fama, dinheiro ou mulheres? Eu acho que a fama dentro deste mercado, porque o modelo masculino não tem fama. Por mais que ele trabalhe, ninguém se recorda de um apenas modelo masculino. Qualquer um sabe o nome de dez modelos femininos. Mas como é que começou isso tudo na sua vida? É tudo muito de repente. Essas coisas não foram planejadas. Eu venho de família de artistas, um pai pianista, uma avó poeta, uma mãe que trabalha com publicidade, uma irmã diretora de cinema e a influência das duas mulheres da família que me empurraram para esse mercado. Eu era até um pouco preconceituoso por desconhecer e falar, não, isso não é para mim. Em 1998, dez páginas da revista italiana Luomo Vogue. Depois, pousou nu para Karl Lagerfeld. Qual era o público da revista? A Luomo Vogue, ela é realmente uma revista de moda masculina. E a ideia que se tem no Brasil de revista de moda masculina é mulher pelada na capa. Não é esse conceito. É realmente moda, roupa, vestimento. Foi interessante, foi a primeira vez que um brasileiro entrou numa capa de Luomo Vogue. Eu me senti muito bem por isso. Para quem está batalhando ali, foi ótimo. Os entendidos em moda dizem que teu charme era a magreza e a cara de abandonado. Isso não estava meio fora da moda? Eu acho que esse é o ponto. O que está fora de moda vira moda de uma hora para a outra. E foi aí que funcionou. Sei. Por que os modelos homens e mulheres têm todos caras de assexuados? É incrível. É algo que eu já ouvi várias vezes. Eu não tenho uma resposta exatamente para isso. Eu acredito que seja... Porque eles são mudos. Modelos são mudos. Não são atores. E eles estão suscetíveis à interpretação das pessoas. E as pessoas viajam, cada uma, na sua... Chego em conclusão. Você disse esta frase há dez anos. Depois que virei modelo, ser cantado por homens é normal. Como é que você encarava isso? Eu acho que inicialmente com uma certa estranheza, mas depois se tornou natural e a compreensão faz com que as coisas se tornam mais naturais. Consegui tirar de letra e me focar no que eu estava lá para fazer. Ivan Alexandre, você se sente bonito só quando se olha no espelho? Ou já cresceu com essa ideia? Acho que eu já cresci com essa ideia. Que é a vida. Eu acho que o bonito é muito de cada um. Eu me sinto bonito quando estou fazendo o que eu gosto. E eu nunca fiz o que eu não gosto. Eu acho que isso ajuda bastante. É um privilegiado mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Gosto, curto. É um mundo... É um mundo bonito, né? Onde todo mundo fica bem arrumado, está todo mundo cheiroso, bem vestido. É muito diferente do que você vê na Cracolândia, por exemplo. Na Cracolândia, aquelas pessoas ali me dão. Eu não posso fazer nada. Não me vejo capaz de fazer algo. Mas a gente olha para o pessoal da Cracolândia, parece os leprosos que a gente ouve do tempo de Jesus, dos filmes bíblicos que passam em televisão, em cinema. Você não sabe se homem ou se é mulher. É tudo cheio de panos, tudo coberto, tudo zanzando para lá e para cá. E completamente à margem da sociedade. Totalmente. É, a moda já não. A moda é tudo muito lindo. Todo mundo tem dinheiro. Está todo mundo bem arrumado. É muito legal. Você achou justo você ganhar o prêmio? A moda é tudo muito. Tchau, tchau.